Pra você que acompanha a Central há bastante tempo, sabe que a gente tem aqui uma novela chamada Enter. A gente faz muitos vídeos falando do game e a gente foi um dos canais que mais cobriu o jogo na época do lançamento e antes também. E cara, o jogo pra gente é o pior jogo de 2019, é um jogo totalmente quebrado, é um jogo da EA Games, então a gente já espera que vai ter bastante polêmica, vai ter problemas e foi exatamente o que aconteceu e a gente cobriu tudo pra vocês. Tem uma playlist completa aqui no canal, se você não sabe o que aconteceu com esse jogo, não conhece o Anthem, dá uma olhada, tem a saga Anthem que a gente conta a história do desenvolvimento do jogo que foi conturbado. Então cara, esse jogo é cheio de problemas. E hoje a gente traz mais uma novidade dele e eu quero debater com vocês se isso vai resolver os problemas do jogo ou simplesmente é só porque o jogo faliu tanto que a EA teve que tomar essas medidas pra tentar reviver um pouco o game que já tá bem morto, né. Então galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a entrada de Anthem no EA Access, cara. Entrou de graça no serviço de assinatura da EA, você paga uma assinatura e pode jogar o game quando quiser. Então vamos debater um pouco sobre isso. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia aqui na central, então se inscreva, tem vídeo todo dia ao meio-dia e às 7 horas da noite. Ative o sininho também que a gente espera você aqui sempre, beleza? Bom, então vamos lá galera. Vamos começar falando sobre o serviço EA Access. O que é o EA Access? Ele é um serviço da EA Games que tem tanto no Xbox One como no Playstation 4, certo? E esse serviço tem o preço de R$20,00 por mês ou R$109,00 por ano. Então se você paga R$100,00 por ano, você tem acesso a diversas coisas da EA Games. Como por exemplo, Battlefield V, FIFA 19, NHL, NBA, Madden, Unravel, Burnout, UFC, The Sims, Need for Speed Payback, Mass Effect. Mano, tem muito jogo. Praticamente todos os jogos antigos da EA Games estão no vouch do EA Access. Você paga R$100,00 por ano e vai poder jogar tudo, tá? Então isso é uma coisa boa, porque é um serviço pró-consumidor ali onde você vai ter diversos jogos pra jogar, certo? Tirando isso, tem algumas outras coisas que esse serviço vai oferecer pra você. Que é basicamente o que? Você tem testes antecipados. Então por exemplo, vai lançar o FIFA 20, você consegue jogar uma semana antes, por 10 horas. Eles deixam você testar o game. Além disso, você tem desconto pra membros, ou seja, você ganha 10% de desconto na compra de um jogo, na compra... Pelo que eu tô vendo aqui, tem até desconto pra você comprar tipo moeda no Apex, comprar loot boxes no Ultimate Team. Então você ganha um pouco de desconto ali nos games da própria EA Games. E óbvio, a coleção inteira de jogos. E esse serviço da EA sempre recebe os novos jogos dela ao longo do tempo. Então por exemplo, lançou um game, passou algum tempo, eles vão lá e lançam no EA Access. Porque eles já tão pensando em lançar outro, ou eles tem que movimentar o serviço, né? E aí o que acontece? O Anten, ele entrou finalmente no EA Access. Tá de graça lá pra galera que é assinante jogar. Mas, mano, eu fico pensando o seguinte, o game lançou esse ano e eles já colocaram no EA Access. Foi tipo, muito rápido. E pra falar isso concretamente, eu fui atrás de alguns dados pra vocês bem importantes. Olha só. Vamos pegar o jogo mais famoso da EA Games, que é o FIFA. O FIFA 19 do ano passado. É o game que mais faz dinheiro pra eles em questão de microtransação, porque os caras vendem muita loot boxes do Ultimate Team. É um jogo, assim, extremamente rentável pra eles. Eles não podem dizer que, ah, o FIFA esse ano flopou. Não, mentira. Todo ano vende pra caramba. E, cara, é um jogo muito, muito bem sucedido da EA Games. E aí o que acontece? O FIFA 19, ele teve uma data de lançamento de 28 de setembro de 2018. Anota essa data. 28 de setembro. Você sabe quanto tempo demorou pro FIFA 19 entrar no EA Access depois do lançamento? O FIFA 19, ele entrou no EA Access apenas no dia 21 de julho de 2019. Então, se a gente contar aqui, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Demorou exatamente 10 meses pra lançar o FIFA 19 no EA Access. Que foi exatamente ali um mês antes, ou acho que no mesmo mês, do lançamento do próximo FIFA. Então, sempre quando vai lançar um novo FIFA, eles lançam no EA Access, o antigo. E isso a gente tá falando de um game bem sucedido. 10 meses, beleza? Agora, vamos pegar um game que foi uma bosta. Need for Speed Payback. Os caras fizeram lá um sistema de loot boxes nojento, de cartinha. Você tinha que rodar uma loot box pra conseguir um pneu. Mano, o jogo é extremamente ruim, quebrado. Pode ser divertido, porque, porra, a gameplay de carro é da hora pra caramba. Mas, mano, os caras estragaram totalmente com a progressão cagada do game. Assim como fizeram também com o Battlefront 2, que também foi um fracasso total. E foi onde começou a treta toda em questões de loot boxes na indústria de games. E aí, se a gente pegar a data de lançamento do Need for Speed Payback, foi dia 10 de novembro de 2017. E sabe quando ele entrou no EA Access? Ele entrou no EA Access dia 8 de junho. Então, contando aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sete meses demorou pro Payback entrar no EA Access. Então, olha a diferença. Dez meses pra um jogo bem sucedido, sete pro Need for Speed. Então, porra, o jogo fracassou, vamos lançar antes. E agora a gente vem pro Enter. Que a data de lançamento de Enter foi fevereiro de 2019. E sabe quando ele entrou no EA Access? Exatamente, em setembro. Então, a gente teve março, abril, maio, junho e julho. Agosto, setembro. Exatamente sete meses também. Então, cara, a gente vê um padrão que jogos que são bem sucedidos da EA Games, geralmente demoram mais pra entrar no EA Access. E jogos que são um fracasso, que flopam, são lançados no EA Access um pouco antes. Com sete meses, pegando o exemplo aqui do Enter e do Need for Speed Payback. Cara, então a gente vê aí uma estratégia, eu diria que desesperada da EA Games, pra lançar o game logo no EA Access. Porque lançando no serviço, eles vão conseguir uma base de jogadores pra conseguir jogar o game. Porque vamos pegar aí o lançamento de Enter. O game lançou, teve diversos problemas. E com o passar do tempo, as pessoas foram abandonando o jogo. As pessoas foram esquecendo de Enter e não queriam jogar. Mano, a gente entrava na Twitch, tinha menos de, sei lá, 200 pessoas, menos de 100 pessoas assistindo Enter. Ninguém queria assistir, ninguém queria streamar, ninguém tava fazendo nada no jogo. A gente via uns dados do Xbox One, por exemplo, que dizia que não tinha nem 5 mil pessoas jogando Enter. Mano, de um jogo que vendeu milhões de cópias. Apesar de ser um fracasso, de ser um jogo bosta, de ser uma merda de um jogo, pior jogo de 2019, Enter vendeu bastante. Por quê? Porque a EA fez um marketing gigantesco. A EA apostou tudo no Enter. Apostou tudo na Microsoft. A Microsoft também fez a propaganda do Enter. Era da Microsoft a licença de fazer publicidade do jogo. Eles fizeram até um Xbox pra vender junto com o Enter. Então assim, eles apostaram tudo nesse jogo, fizeram um trailer fake na E3, exatamente aquele trailer que você viu na E3 lindo, aquela gameplay. O jogo nem tinha saído do papel direito. Eles fizeram aquele trailer e depois que apresentaram na E3 e foi bem e o cara da EA gostou, a gente fala disso na saga Enter, foi que eles começaram a produzir o jogo em cima daquele trailer. Então cara, mano, esse jogo foi um fracasso monumental. Monumental. Foi ridículo esse jogo, ridículo. E até hoje eu não acredito que tem gente que defendeu esse jogo. Então cara, entrou na EAX, eles estão desesperados por público. Eles estão lançando aí, depois de... Mano, eles tiveram vários meses de atraso pra lançar o Cataclisma, que foi a primeira atualização grande do jogo. E os caras ainda me lançam ela toda cagada com downgrade. Os caras anunciaram. O Cataclisma sendo com uma gameplay totalmente foda, tipo árvores caindo, tempestade. Aí você ia ver no jogo, era tipo uma bosta. Não tinha nem raio direito. Mano, não tinha nem chuva parecia. Tava uma bosta, gráfico totalmente horrível. Eles deram uma melhorada depois, mas não chegou nem perto do Cataclisma que eles prometeram. E ainda lançaram extremamente atrasado. Virou até meme aqui na central, a gente falando, ué, cadê o Cataclisma? Cadê? Então essa é a minha opinião, cara. Eles colocaram no EAX pra tentar salvar um pouco do jogo e liberar lá pra galera jogar de uma vez. Isso pode trazer um pouco de jogadores, mas na minha opinião, não vai adiantar muita coisa. Alguns curiosos que não jogaram o game no lançamento ou não testaram a beta. Talvez possam até baixar o game, mas eu acho que não vai reviver Enter. Então assim galera, é que nem o Fallout 76. Teve uma época aí que a galera tava dando de brinde Fallout 76 nas lojas. Tipo, tu comprava alguma coisa e eles davam Fallout 76. Cara, mesmo se der Enter, igual deram com Fallout. Eu acho que a galera não revive o jogo. Pode ser que uma meia dúzia vá lá jogar, agora com o EAX, mas na minha opinião, o jogo não volta. Porque o problema não é os players, o problema é a Bioware. Os caras fizeram um jogo onde é um looter shooter que não tem loot. Mano, você tem noção disso? Você tem o loot todo cagado? Que as armas que você pegava, as mais fortes do jogo, davam menos dano que as armas iniciais do game? Tinha vários bugs nesse sentido. Então assim, o jogo totalmente quebrado, não vejo crescendo porque a Bioware tá fazendo um péssimo trabalho. Não falam nada sobre o jogo, abandonam o jogo e é isso que acontece. Eles falam que vai ter conteúdo até 10 anos, né? Mas 10 anos de conteúdo eu duvido. Bom galera, mas essa é a notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião sobre Enter e sobre a entrada dele do EAX. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. E também ative o sininho, assim você recebe uma notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.